Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao Diário de Obras. Meu nome é Felipe Li. Hoje eu estou aqui com o Leandro Rodriguesi, arquiteto, colega de classe, de profissão, de tudo. É amigo, professor universitário. E hoje nós vamos fazer a vistoria de uma residência que está situada nesse condomínio aqui, o residencial. É importante, antes de você entrar na casa, você sempre fazer uma vistoria junto a um responsável da construtora. Não sei se é um engenheiro no caso. No caso aqui é um engenheiro. E aí você vai encontrar alguns problemas que sempre tem. Você vai apontar os problemas e eles são obrigados a... Consertar, você dá algum problema. Exatamente. E o Leandro me chamou para estar filmando essa vistoria porque ele está fazendo com um casal de clientes. E aí a gente vai mostrar a importância disso e como fazer isso. E aí o Leandro está com uma cópia do projeto da residência aqui. A gente vai começar a ver as medidas dos ambientes e medir eles. É importante conferir as medidas de cada ambiente, cada dormitório, enfim. Certo? Bom, vale lembrar que recepção de obra é uma coisa muito importante porque é aqui que você vai garantir que sua obra durante cinco anos não vai ter problemas. E aí é bom para tanto para o proprietário, futuro proprietário, como também para a construtora fazer isso. porque não vai poder, você não vai adiar o problema. Essa coisa vai ser feita quanto mais rápido possível, melhor. Bom, vamos lá. Uma coisa muito importante também, você poder medir, bater a planta, ver se a planta bate. Isso é muito importante. O que a gente vai fazer aqui agora é ver se realmente tem 2,10, tem 1,20 de largura, ver se bate. Nós estamos nesse banheiro. É, a gente vai ver que a planta está espelhada, né? Ah, é. Então aqui, vamos medir primeiro esse banheiro aqui, ele tem 1,20 por 2,10, tá? Vamos medir aqui com a laser, fica mais fácil que você poder ver. Deu 2,2. Isso aqui acontece porque na planta de aprovação, normalmente os caras não contam com o revestimento, com a passagem de tubulação, alguma coisa assim, e acaba perdendo medida. Às vezes perde bastante, então aqui perdeu quase 10 centímetros. Vamos ver a largura agora. A loucura tem que dar 1,20. Perdeu um pouco, 1,17. Certo. O dormitório aqui no caso, ele tem 3,60 por 3,45. Vamos ver? 3,60. 3,46. Aqui agora o próximo banheiro. Esse banheiro é a mesma coisa, tem que ter a mesma dimensão do outro, 2,10 por 1,20. Como eu falei, às vezes acaba perdendo algumas medidas, dependendo do revestimento. Certo. Ele tá com 2,2. Mesma coisa do outro. Mesma coisa do outro. Vamos ver a largura dele. 1,17. Exatamente o que tá o outro. Agora o próximo dormitório. Bom, esse aqui é um dormitório menor. Ele tem uma dimensão de 3,15 por 2,56. Vamos ver. 2,56. Cravado. 3,15. Cravado. E agora nós estamos na sala. Aqui precisa ter... Tem 3,32. Vamos ver novamente que eu dei uma mexida no laser. Aqui teria que ter 3,30. Tem 2 centímetros a mais. Tá bom. Tá ótimo. Lembrando que você não precisa necessariamente ter essa... Trena laser. Pode ser uma trena normal. Não, não é um pouco mais de trabalho, mas o efeito é o mesmo. É que pra digitar você consegue fazer sozinho, né? Como o Leandro tá fazendo. 2,75. Aqui teria que ter 2,60. Tá? 1 centímetro a mais. É muito difícil dar problema numa construção feita com bloco estrutural. Porque ela é uma construção modular e raramente vai dar defeito. Uma coisa interessante. Bom, aqui tem que tá batendo 1,60. Vamos lá? Como tem o revestimento é pra dar um pouco de vista do lado esquerdo só, tá? 1,58. 1,58. Pouca coisa, 2 centímetros. Leandro tá medindo fundo agora. É só pra... É que é 7 metros? 7. Isso. Divide meio bloco aí e meio bloco aqui, tá? Isso. Vou fazer com um bloco inteiro aqui, tá? 6,90. Tá. Ó, só pra... Aqui tem que ter 7 metros. Só que só pra lembrar. Aqui tem meio bloco e lá meio bloco. Como tem meio e meio, vou pegar um bloco inteiro aqui pra já poder compensar a perda. Certo. 7 metros e 3. Perfeito. Maravilha. A churrasqueira tá salvo. 4,60. Daqui até ali, 4,60. De profundidade. 4,50. É, tem 4,54, mas por aí tem um pouquinho mais do bloco, né? Então... Metade do bloco tá mais. É, então tá ótimo. Bom, o Leandro vai medir o pé direito, né, Leandro? Isso vai ser legal ver o pé direito. Tem que dar 2,80. Vamos ver. Aqui o piso já está acabado. 2,80 está com ele acabado. É, não adianta medir aqui que tá no contrapiso. Você tem que pegar o piso acabado aqui, pronto. 2,81. 2,81. Perfeito. Nós estamos aqui no banheiro e o Leandro vai fazer o teste, primeiro agora na pia, e aí depois o vaso e depois o piso. Isso, a caída, né? A caída, né? As caídas de água pra ver se tá indo tudo pro lugar certo. Na verdade, em direção do ralo, né? O ralo. E outra coisa também importante ver é a questão de acabamento das janelas, se tá ok. A questão também se ela abre e fecha de acordo, né? Se a porta, quando você fecha, ela fecha ok, se ela fica balançando, tem que ver os acabamentos, olha, aqui a gente já detectou, por exemplo, uma fala em acabamento. E tem que ver quando você abre a porta, se você para, ela fica parada. Se ela não fecha ou não abre. E todos esses problemas, a construtora, ela é obrigada... Exatamente, a consertar. Então isso é muito importante antes de você dar o ok, assinar o documento onde você é onde a construção está ok, né? Então é importante pra aumentar a pressão da água, né? Você poder encher completamente. Então você tá enchendo a pia pra ter uma maior pressão pra ver se embaixo vai ter vazamento. É, pra conseguir vazamento. Tá. Então a gente precisa ver se vai ter vazamento aqui e aqui também na parede. Eu vou soltar agora. Ele vai soltar? Pode soltar. E agora a gente vai ver se vai ter algum tipo de vazamento, ó. Dá até pra ver a água aqui, ó. Passando, né? Uma coisa importante, tá com a mão seca pra você poder, ó, tocar nas tubulações, garantir que você tá realmente sentindo água ou não. Isso é muito importante. Bom, aqui tá ok. Uma outra coisa, ó, é analisar se tem água aqui tá ok e se aqui não tá escorrendo. Às vezes fica escorrendo água aqui, significa que tá tendo vazamento. Mas a gente daqui pra... Isso, pra que ela não tá bem encaixada. Aí é importante, ó, acionar. Na verdade eu devia acionar aqui, mas já fiz o pé aqui. Já tá enchendo, tá com uma pressão legal de água, tá subindo bem, tá liberada. Por enquanto isso aqui é normal, não é acontecer? Até encher. Até encher. Vou encher aqui o reservatório, aqui essa água que tá escorrendo precisa parar. É, tem que estancar tudo. Agora vamos ver pro grande teste? Então vamos lá. Essa água tem que parar ali, né? A queda tem que tá pro ralo. Toda pro ralo, ó. Vou começar aqui. Vou fazer um filme e vou ver se vai para a água. Aparentemente tá indo, né? Só aqui que tá um pouco parado. Então, como vocês podem perceber aqui, ó, não sei se dá pra ver no reflexo lá da janela. Nesse canto esquerdo do piso... A água ficou parada. A água ficou empossada aqui, ó. Não tem queda pra direita, ó. Tá vendo? Aqui, na parte da direita, onde tá o ralo, ok, ó. Tanto que já tá praticamente seco aqui, ó. Mas da metade pra esquerda, tá empossando aqui, ó. Tá vendo? Então, esse tipo de problema que vocês precisam se atentar... Na hora de fazer uma recepção. Na hora de fazer a recepção e fazer a mistoria da casa. Agora nós estamos no outro banheiro. E aí você tem que repetir todo o processo em todos os banheiros. Cozinha também. A gente vai lá daqui a pouco pra mostrar também a parte da pia da cozinha e do piso também, que lá tem o ralo e na área de serviço. Agora o Leandro vai mostrar esse aqui que a gente tá achando que está com balamento. Vou soltar. Tá tudo de acordo. Uma coisa muito importante também pra vocês perceberem é a distância que seja o mais equidistante possível, né? O mais igual possível. Agora vai de novo o piso aqui, ó. Então, pessoal, como vocês podem ver aqui é a mesma coisa, ó. Ali ficou um pouco empossado, aqui já tá um resultado melhor, ele já tá um pouco mais inclinado. Tanto que aqui tá quase seco e aqui também ficou um pouco empossado, ó. Não sei se dá pra vocês verem. A gente consegue ver pelo reflexo da janela ali no caso. Aqui nós também detectamos um problema de acabamento, aqui esse espaço aqui que tá a guarnição do azulejo e do banheiro, ó. Isso daqui também tem que ser ajustado, né? Não pode ficar assim. Inclusive, eu acho que vai até aparecer um pouco desse azulejo aqui, um pouco quebradinho aqui. Se aparecer, aí eles têm que trocar essa peça também, tá? Inclusive, esses machucados aqui, ó, tem um pouquinho, né? Isso daqui dá pra pedir pra eles também, dá pra ajustar. Tem que passar a rua, então, passar uma massa, passar uma massa. Uma coisa também muito importante que tem que... Nesse ponto é meio difícil de você conseguir encontrar. Mas quando a casa for entregue, for começar a fazer as reformas, uma coisa importante, já vi muita casa em que a saída do chuveiro aqui, do ponto do chuveiro, tá torto e você coloca o chuveiro que ele fica torto. Nesse ponto agora é difícil de você ver. Somente instalando o chuveiro, desligando a água, pra você conseguir perceber esse tipo de desalinhamento. Tá? Mas é bom você saber que isso aí pode acontecer também. Ou tá muito pra dentro, né? Ou tá muito pra dentro, ou tá muito pra fora. Já aconteceu isso, inclusive, na minha casa lá aqui em Coquim. Eu acompanhei a diária de obras e tive que umas três torneiras, não, umas duas torneiras colocar prolongador. Porque ficou muito fundo. É, às vezes a pessoa esquece que vai ter revestimento. É, exato. E daí alguma coisa tem que ser atentado. Ainda bem que foi na parte externa, mas fica meio feio, né? E você gasta com isso, porque o prolongador é caro. Aqui também no batente, a gente percebe que tem uma trinca, ó. Talvez eles tenham que passar alguma massa plástica, alguma coisa. Mas precisa reparar em tudo pra depois vocês poderem cobrar a construtora. Porque depois de assinar também não adianta mais nada, né? Eu sei que vai ter que arrumar esse tipo de problema, né? Pessoal, é o seguinte. Lá na minha casa, também lá no diário, eu nem lembro se eu falei isso. Mas o Leandro tava mostrando essa janela. E aí eu comentei que quando eles instalaram a janela da cozinha, eu detectei também. Eu achei que era um problema. Mas o pessoal, a empresa do alumínio comentou que eles não colocam silicone aqui. Eles colocam na volta toda, em cima e nas laterais. Mas embaixo eles não colocam, por quê? Quando a chuva bate aqui na janela e entra aqui no trilho, o que acontece? Nesse caso aqui, ó. Tem esse escape de água que entrar no trilho. Mas, como a junção deles não tem silicone, ó. Tá vendo aqui a junção, ó. Do trilho com essa parte lateral de alumínio. A água pode escorrer e entrar por dentro. Se ele passar o silicone aqui, a água vai ficar aqui dentro. Então eles deixam essa parte inferior sem o silicone, pra água que entrar aqui, na parte de dentro aqui, não ficar lá empoçada e poder secar, poder sair a água, enfim. Certo? É por isso que eles não colocam silicone aqui embaixo. Outra coisa que a gente acabou de detectar aqui, o Leandro, na verdade, detectou essa falha aqui de pintura. Isso aqui não pode, né? Essa pintura mais clara aqui invadiu um pouco essa pintura. Na verdade, Leandro, parece que ele não pintou, ó. Entendeu? Isso daqui que tá aí embaixo, eu acho que é a textura crua, original, sem pintura. E aí ele não passou a tinta escura aqui, ó. Tá vendo? Vamos dar uma ajustada nisso aí. Agora a gente vai fazer o teste da lavanderia. A gente vai encher o tanque pra ter mais pressão e ver se aqui embaixo tem algum tipo de vazamento. E aí depois a gente faz o teste da queda do piso pra água ali que vai em direção dos ralos. Vamos ver, vamos ver. Aparentemente tem vazamento, tá ok. Como eu falei, mão sempre seca. Vamos ver como se está. Bom, agora a gente vai fazer o teste da água aqui no piso. Lembrando que, no caso da cozinha, né Leandro, o importante é não ir pra sala aqui, ó. Certo? Que aqui é o acesso da cozinha pra sala. Ou a água teria que ir pra lá, pra frente, que tem uma porta pra área externa. Ou em direção do ralo e ir pro fundo. Bora, Leandro. Ó, ali a água não foi, ó. Ela parou. É, ela até parou. Essa parte boa, notícia boa. E a água tá indo, ó. Em direção ao ralo, certinho. Aqui está o quê na cozinha? A água tá vindo em direção ao ralo aqui, ó. Certinho. E aqui, como eu falei, o nosso é só a sala, ok. E aqui está indo pra fora. Aqui tá perfeito. Então o Leandro agora também, pessoal, tá vindo em ralo pra ver se não tem massa dentro do ralo. Ó, o Leandro tá tirando esse ralo aí pra ver se também tem uma sujeira, algum pedaço de massa, né, sei lá, saco de cimento. E todos eles têm que, olha, tem que tá limpinho, né. Que isso nem entope, atrapalha o fluxo da água. Ó, pessoal, a gente detectou aqui também que o cavalete, ele tá muito inclinado, ó. Tá muito torto, ó, com relação ao poste que dá pra gente ver. Então isso daqui eles também precisam arrumar, né. Acho que deveria até ter uma base de concreto aqui, viu. É, hoje não é lei mais. Não é mais? Não, mas é importante, mesmo que não tenha, é legal proteger, porque isso aqui é plástico. Porque tá muito mole, ó. É, ele é plástico, é normal porque ele tá na terra direto, né, mas ele é plástico e é pra durar mais, né. É bom proteger desse interpédio. É, existem estruturas já pré-moldadas de concreto. E aí você compra, tipo uma casinha, né, um quadradinho de concreto e você pode instalar ele em cima aí do cavalete. É um investimento, porque você prolonga a vida do material. Ó, aqui, pessoal, também precisa dar um acabamento melhor, né. O cara vai ter que estourar esse excesso aqui de massa, tá. Depois pintar de novo, passar a textura até o final. E aqui também a gente detectou aqui, ó, essa quina. Aqui faltou textura e pintura. E aqui também, ó, tá na quina da... até lá em cima do telhado. Aqui provavelmente o cara passou o rolo e essas quininhas tem que ser com pincel, né. O cara não passou, enfim, ou rolinho. E aí ele acabou não passando, como aqui, ó. Então é isso, a gente tá meio escondido aqui por causa do vento, senão o som fica ruim. Espero que você tenha gostado das dicas. Siga o Leandro nas redes sociais. Leandro Rodriguesi. Leandro Rodriguesi. Felipe Lê. É isso aí. Se você gostou, dê um like. Compartilhe com seus amigos ou familiares que estão nessa situação. Acabaram de comprar uma casa, minha casa, minha vida. Ou uma casa normal, financiamento normal, enfim. Tá pra entrar numa casa que é entregue por uma construtora. Faça a vistoria, contrate um profissional, um arquiteto, ou até mesmo um engenheiro pra fazer esse tipo de serviço, caso você não tenha tempo ou ache que não vai conseguir fazer, não sei. É uma coisa simples. Dá pra você fazer. Qualquer pessoa fazer. Uma coisa importante. Às vezes você fala, poxa, quanto custa isso? É muito barato. É quase que apenas uma consultoria perto de um problema futuro de obra. Sim. Às vezes tem um problema que vai custar 5, 6 vezes mais do que uma única consultoria. Você já consegue sanar esse problema já desde o início. Eu acho que vale a pena contratar um profissional, certo? Porque ele vai ter mais experiência. Às vezes você deixa escapar alguma coisa. Eu já comprei uma casa assim, tive problemas futuros porque eu mesmo não fiz a consultoria de forma correta. E aí depois que você assinou e eles entregam a casa, acabou. Você que... É dado como um mau uso. A não ser que apareça uma trinca, alguma coisa meio grave, mais grave, né? Aí você tem os 5 anos de garantia da obra. Aí você pode acionar a construtora ou alguma infiltração. O meu irmão teve esse tipo de problema com infiltração, mas eles resolveram até um certo ponto também, né? Depois eles não resolveram mais. E aí cabe a você ou arrumar ou entrar com algumas medidas mais, sei lá... Ação judicial, enfim, certo? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.